O S-Musical, só novidades Vestida toda de branco A minha memória transformou em retrato Esta tua imagem não me sai da cabeça Aprendemos da pior forma, o tempo passa depressa Tu sentada no quintal e eu abraçado a ti Eu não fui ao funeral porque eu também morri Não sei quem perdeu mais, tu ou eu Tu perdeste o teu chão e eu perdi o meu céu Gostaria de ter estado lá para te abraçar Mas se eu caísse à tua frente quem ia segurar? Não me despedi, talvez tenha sido um erro Mas tu entendes, porque também não foste ao enterro Das coisas mais difíceis que já escrevi A coisa mais dura que já vivi Perdi a minha força toda quando te vi Se tu sentes o que eu sinto, eu tenho pena de ti Eu já não sei o que fazer Para te ver Sorrir de novo Eu já não sei o que fazer Para te ver Sorrir de novo Escrevi este poema curto e objetivo Para dizer que adorava ver o teu sorriso mais uma vez Como era? Quem me dera? Te ver a sorrir daquela maneira verdadeira Como vou pedir para estás bem? Se eu não estou Como vou pedir para tu sorrir se eu não vou? Vim te arrastar os pés Não sei se era suposto Eu senti tanto medo De tu abraçar-se o desgosto Por favor não caias Preciso dos teus pés Eu te garanto que não aguento morrer outra vez Disseste que eu e o Cota estamos parecidos Então daqui para frente Eu sou o teu marido Das coisas mais difíceis que já escrevi Foi A coisa mais dura que já vivi Foi Perdi a minha força toda quando te vi Se tu sentes o que eu sinto, eu tenho pena de ti Eu já não sei o que fazer Para te ver Sorrir de novo Eu já não sei o que fazer Para te ver Sorrir de novo Eu já não sei o que fazer Para te ver Sorrir de novo Eu já não sei o que fazer Para te ver Sorrir de novo Se eu pudesse eu te ver E abraçar-me Só mais uma vez Se eu pudesse eu te ver E abaixar-me Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez